Os caçadores de bons exemplos queriam entender a cabeça de quem faz o bem. O porquê que elas fizeram isso? Como elas fazem? Qual que é a satisfação? Sem interesse político, sem motivação religiosa e sem patrocínio. Pedir, eles pediram, mas ninguém deu. Ah, recebemos o não? Ok, mas a gente tem o nosso sim, que é a nossa vontade. Então vamos para a estrada. Nos últimos 32 meses, enfrentaram lama, pó, buracos e piadas pelo caminho. Que isso, você aguenta, essa moeda é 24 horas dentro do carro. Com o dinheiro da casa vendida, já percorreram até agora 160 mil quilômetros. E catalogaram quase 700 projetos de solidariedade em 18 estados diferentes. Para entender esse amor ao próximo, que a gente foi para a estrada. O método para descobrir um bom exemplo não podia ser mais simples. A gente chega na cidade e vai para as ruas, o primeiro passo. E nas ruas a gente vai abordando as pessoas e perguntando. Foi assim que eles conheceram, em Roraima, os canarinhos da Amazônia. Um coral de crianças salvas da pobreza extrema pela força da música. Eu saí de uma realidade que eu vivia triste na minha família e tive a oportunidade de ter uma outra família que me salvou dessa realidade. Os canarinhos já receberam muita visita, mas igual a essa, nunca. Eu disse, são loucos, maravilhosos. A vontade de parar e ficar no projeto. É, tem muito disso. Tem muito disso. A gente não é que para a fantástica, vou ficar aqui. Ajudar. Iara teve muita vontade de ficar em Boa Vista quando conheceu o Anjos de Luz. Por dia, eu passo em média de 30 a 40 pessoas. Um projeto nascido do amor de uma mãe pela filha com deficiência. Você não vê estazinha triste. Ela é seu anjo de luz. É, ela é meu anjo de luz. Das dores, ajuda famílias de camponeses a procurar tratamento médico na capital. Eu me sinto mais forte, tá entendendo? Eu sei que tem mais uma pessoa ali do meu lado, que na hora que eu precisar, ela vai estar lá do meu lado para me apoiar. E a mão estendida é o início de uma proeza humana. Vejo pessoas com deficiência capazes de trabalhar, vejo pessoas com deficiência se formando. Você vê que não tem dinheiro nenhum, que as pessoas poderiam estar se lamentando por todas as dificuldades, que as pessoas estão doentes e que isso não é empecilho para ela ajudar o próximo. Você vira para a sua vida e fala assim, eu vou reclamar de quem? Eu vou reclamar que eu moro em cima de uma barraca? Não. A gente tem mil estrelas. Anoitece. E o teto enluarado dos caçadores de bons exemplos precisa de um lugar. Hoje é mais fácil porque é a barraca em cima do carro. É uma barraca automotiva que você chega num posto de gasolina, vai procurando os postos e um deles acaba deixando a gente dormir. Os dias começam sempre na estrada. O Brasil é grande e não há tempo a perder. Nunca vamos pesquisar na internet sobre os projetos sociais que a gente vai conhecer. Vamos deixar as pessoas que a gente conhecer pelo caminho nos indicar, nos direcionar. Assim que recebem uma dica, os caçadores de bons exemplos tratam de se apressar para checá-la. E fazem isso sem telefonar antes, sem avisar, justamente para flagrar a situação mais genuína e verdadeira possível. Agora, por exemplo, eles estão rodando na periferia de Manaus em busca de mais um projeto. O garimpo de projetos vira registro de depoimentos. Uma palavra pode convencer até duas ou três pessoas, mas o exemplo vai arrastar uma multidão inteira. E um imenso banco de dados para abastecer uma rede do bem, em que uns podem copiar os outros sem cerimônia. É pegar as ideias de Minas e levar para o Rio de Janeiro, pegar do Rio de Janeiro e levar para o Ceará. E fazer esse intercâmbio para que as pessoas tenham mais ideias de como solucionar os problemas. Desconcertante é constatar o quanto uma solução pode nascer de uma dor profunda. Em setembro de 2010, minha filha foi diagnosticada com um tipo raro de câncer aqui em Manaus. Tinha sete anos, era minha filha única. Ela faleceu em 2011, em julho de 2011. Carolina fez da morte da filha, a razão de uma luta, dar condições a famílias pobres de tratar seus filhos em hospitais de referência. Eu poderia ter a opção de ficar em casa, tomando antidepressivo, chorando. Mas eu resolvi não fazer, porque eu vi minha filha lutar. Eu vi, eu tive a oportunidade de lutar junto com ela. Assim nasceu o Instituto Alguém, em respeito à memória de Ana Luíza. Eu sinto, eu sinto que ela fica feliz de eu estar podendo ajudar. Eu sinto que ela fica orgulhosa de a gente poder não se entregar para a tristeza, porque ela nunca se entregou. Com um tipo raro de câncer e sem tratamento em Manaus, Erivelton tem direito, por lei, de consulta gratuita em outro estado. Não consegui consulta. Poxa, então me dá uma previsão. Quanto tempo você consegue uma consulta para mim? Olha, daqui a dois, três meses a gente vai conseguir uma consulta para você. Carol entrou em ação, e a consulta já está marcada em São Paulo, com passagem aérea em mãos. Mas o Erivelton não pode esperar três meses. O Erivelton tem que viajar hoje. Ele tem que viajar ontem. O sentimento de urgência é um traço comum a quem faz o bem. Um jeito de olhar o mundo com a pressa dos atos concretos. É olhar o lado luminoso da vida. Então essa mudança de olhar muda. Muda tudo. Já são dois anos e meio de estrada. A viagem vai continuar no exterior, mesmo que o dinheiro esteja no fim. Por maior que seja o dinheiro, um dia ele acaba, né? É. Vai dar até o fim, uns cinco anos? Não. A nossa programação é vender o carro agora, até o final do ano, para poder seguir de mochila a partir de janeiro. Aí vão a pé. A pé. Não tem outro jeito. A ideia é só voltar em 2015, ainda que seja a pé, mas trazendo nas costas a bagagem gigante que não cabe em carro nenhum. Novos amigos, novas experiências, novos sabores, cores, né? E novos agradecimentos aos céus, ao universo, por tudo aquilo que você viveu. informatório foi. E agora? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti